Bom, vamos trazer informações agora de uma dupla que foi presa no final de semana aqui em Divinópolis com vários produtos eletrônicos. Cláudio, mas o que tinha de errado nisso? Simples, não tinha nota fiscal e parece que o negócio já era antigo. A casa caiu para os dois, olha aí. Os aparelhos eletrônicos estavam em malas apreendidas na rodoviária de Divinópolis. São centenas de celulares, tablets e outros produtos sem nota fiscal. A polícia militar recebeu informações de que um autor estaria deslocando da cidade de Nova Serrana com três malas bastante pesadas e iria desembarcar aqui na rodoviária de Divinópolis. O esquema já tinha sido montado e a segunda parte seria concluída em Divinópolis. Quando a gente chegou, eles já estavam deslocando no momento dessa abordagem. Constatamos que esse suspeito que veio de Nova Serrana era só uma das pessoas que fazem esse trajeto mesmo. Inclusive na denúncia falava que era frequente toda semana, ele já fazia esse tipo de serviço, de transporte de mercadorias. E o outro que foi abordado, o outro autor, falou que realmente são produtos que são, geralmente, são de várias pessoas e usados para abastecer o comércio da cidade de Divinópolis. A polícia contou com o apoio de um cão farejador para inspecionar o carro e as mercadorias. A gente achou que pudesse ser alguma coisa relacionada a drogas, alguma coisa relacionada também a arma de fogo ou qualquer outro material que seja produto de crime. E a gente sabe que os autores usam de diversas formas para ocultar esse tipo de objeto. E o cão tem esse poder de achar algum dentro de pneus, estepe ou outros locais ocultos que a gente não consegue identificar, porém não era o caso. O deficiente visual de 37 anos e o motorista de 40 anos não quiseram gravar entrevista. Segundo a polícia militar, os dois homens detidos têm o costume de trabalhar juntos no transporte e despacho de mercadorias sem nota fiscal. Eles já foram vistos diversas vezes aqui na rodoviária de Divinópolis, desembarcando malas pesadas. Os produtos foram levados para a sede da Polícia Federal. A receita federal também é acionada para fazer a perícia, para constatar com relação a esse material, que realmente é um produto vindo de outro país, inclusive. As pessoas são conduzidas até a delegacia de Polícia Federal e lá serão tomadas medidas de polícia judiciária devidas.